Eu sou aberto, doutor, e eu vou dar do que fazer a contribuir, já fiz tudo o que era possível, já escrevi o bilhete pra ela, fiz o coente, mantei uma joia pra ela, fiz tudo, eu acho que isso é faculdade, meu amigo, não é nada disso, quando a coisa chega nesse ponto, não adianta mais dinheiro, que joia, não, não, tem que ser no susto, pá, pá, pô no chão e come, entendeu? E aí, foi pra cá, nem colocou a chave na fechadura pra não dar bombeira, tocou a campainha, já com o pau pra fora pra ganhar tempo, tocou a campainha, ela deu a porta, ele pá, 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 pá O que vocês vão ver?